Fala aí pessoal, hoje aqui eu quero comentar com vocês um assunto aí que tá rolando bastante no Roblox e tem muita, e tá acontecendo com muita gente, então assiste esse vídeo até o final, deixa o like nesse vídeo compartilha esse vídeo aí com seus amigos ao máximo porque é muito importante porque tá acontecendo com muita gente aí e muita gente tá achando que tá sendo roubado e eles querem mesmo roubar seus Robux, tranquilo? Mas gente, bora lá, o que que tá acontecendo que eu quero falar com vocês? Muita gente começou a registrar que tá perdendo Robux, ou seja, tava com 200 Robux e do nada apareceu com 50 e quando eles vão olhar no histórico de compra, algo misterioso foi comprado um item que eles sequer nunca viram na vida ou um server VIP que é muito caro e o que que tá acontecendo? Basicamente são contas que ninguém conhecia que estavam roubando esses Robux e quando a pessoa entra em desespero pra tentar, obviamente, recuperar os Robux, eles não conseguem recuperar mas eu queria falar com vocês por que sobre isso? Porque tá acontecendo com muita gente e muita gente não sabe o que fazer e como isso acontece com eles então eu vou falar aqui com vocês, rápido aqui, o que que tá acontecendo basicamente, você pode ter, sei lá, muitos Robux ou poucos Robux e você tá do nada perdendo seus Robux ah, mas isso acontece com quem tem muitos Robux? não, tem gente que, sei lá, tá com 10 Robux e do nada perde 5 Robux porque compraram uma camisa ou um short na loja mas basicamente eu vou falar aqui pra vocês, é, é, eu vou mostrar até pra vocês aqui, ó, um relato no Twitter não, ó, aqui eu tô mostrando pra vocês, a pessoa tá dizendo que perdeu o Robux com o server VIP então ele, eu sempre ouvi dizer aí no Twitter, bastante tá aparecendo até no Twitter tá aparecendo bastante pra mim, mas o que eu tô achando estranho é é, por que que isso só tá acontecendo com quem tem Robux? e como isso tá acontecendo? basicamente, gente, o que que eu acredito? eu acredito em duas coisas é, pode ser alguém que entrou na conta da pessoa mas, talvez, é, isso não aconteça porque a pessoa fala que trocou a senha, sei lá, quantas vezes e e tá continuando comprando itens na conta e isso não tá mudando em nada ou, eu acredito que pode ser a segunda opção, gente que é, basicamente, o que? ah, é, a pessoa foi na toolbox e pegou algum item malicioso e não sabe disso é uma probabilidade? é uma probabilidade mas, geralmente, as pessoas, é, às vezes, pedem ajuda e a única coisa que eu respondo é não tem muito o que fazer, mas tenta entrar em contato com o suporte e o suporte, ele demora pra responder às vezes, ele pode nem te dar a resposta que você queria mas, é o único jeito de você tentar resolver entrando em contato com o suporte provavelmente o suporte vai falar que você foi hackeado e vai pedir pra você trocar sua senha eu acredito que é, é, é um item da toolbox é, eu tenho três teorias é um item da toolbox a pessoa, é, acabou perdendo a senha ou, a terceira opção, a pessoa tá com algum, é, spyware que é um vírus, que ele rouba suas informações pessoais e, a pessoa tá acabando, ou, sei lá a pessoa tá lá, tô trocando a senha mas, como o spyware anota tudo que você faz ele, basicamente, aí, tá anotando o que você tá fazendo mas, tem essas três teorias tem outras teorias cabíveis ah, a pessoa tá sendo monitorada pelo hacker eu acho bem difícil isso mas, eu não acredito que seja isso nossa, tá sendo monitorada pelo hacker eu acredito mais que sejam essas minhas três teorias e tá acontecendo com muita, mas muita gente mesmo o que eu recomendo vocês fazerem, ó se isso tá acontecendo com vocês eu recomendo vocês tentar fazer três coisas primeiro, é, e no seu Roblox e vem aquele meu vídeo lá falando sobre os vírus da Tubox vai tá passando aqui nos cards é, recomendo você ir lá remover os vírus passando o Road Defender ou o Save Defender tenta remover os vírus de todos os seus mapas criados vê se algum tem vírus aí tenta remover, beleza? e, é o seguinte, gente quando vocês terminar faz o seguinte troca a sua senha do Roblox troca a sua senha do Roblox beleza? faz a desconexão segura que todo mundo que tá com a sua senha do Roblox é desconectado faz isso se você tem a verificação em duas etapas desativa e ativa de novo que é muito importante beleza? e, por último faz o seguinte, gente essa aqui é importante, gente por último, faz o seguinte se você tem um antivírus ou se você não tem um antivírus se você tem um Windows 10 provavelmente você tem um antivírus que é um antivírus do próprio Windows 10 mano faz uma verificação no seu computador em busca de vírus é importante você fazer isso ah, mas qual que é a probabilidade de eu estar com vírus? a probabilidade é basicamente alta, gente muito alta de você estar com vírus vocês não tem noção porque tem muito vírus que faz isso mesmo eles roubam a sua conta tem muitos vírus que faz isso tem um cavalo de troia que ele finge ser um generador de Robux e ele basicamente rouba a sua conta do Roblox todas as contas do Roblox que você tiver ele vai tentar roubar então é basicamente isso e depois eles passam a sua conta para um cracker para um cracker ir lá vender a sua conta ou usar ela como expand site de Robux Free que promete Robux Free mas é isso faz essas três coisas aí se você tiver qualquer problema menciona lá no Twitter tranquilo provavelmente ele está na descrição não lembro se ele está na descrição acho que sim menciona lá no Twitter que eu vou tentar ajudar você lá mas não tem muito o que eu posso fazer provavelmente eu vou falar para você falar com o suporte e eu recomendo sim vocês entrarem no suporte mas lá é mais fácil das orientações beleza? mas cuidado com isso, gente cuidado faz isso aí que eu estou te falando e outra evita evita muito você você ficar usando item da toolbox você já está ligado o que está acontecendo aí não dá bobeira não dá bobeira no Roblox você não pode dar bobeira porque tem muita gente mal intencionada que vai tentar pegar seus robux você pode trocar robux por dinheiro ou seja então o que esse pessoal quer? esse pessoal quer dinheiro se eles não quisessem dinheiro eles não estariam roubando sua conta mas é isso faz isso aí que eu estou te falando qualquer problema a gente fala lá no Twitter e está sendo um caso sério qualquer coisa fala lá com o suporte também não fique sem pedir ajuda peça ajuda sim porque é importantíssimo então é isso muito obrigado a quem assistiu o vídeo até o final é isso tomem cuidado valeu falou e fui até mais e tchau